Alô turma, tá no ar no Ceará Abelha agora, entrevista lindíssima, não perde não, vem com a gente. É, Michelle Menezes mais uma vez com a gente, contando tudo, atualizando, muito babado com ela, muita emoção, só coisa boa. Obrigado, Mim. Obrigada a você, meu amor. Assista agora. A aula era muito querida, muito, 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 muito. Muito, muito. Você se emociona quando você lembra. Não tem como não se emocionar, né, Michelle? Acho que vem história da cabeça, vem tudo. E o viúvo de Paulinha Abelha, Clevinho Santana, abriu caixinha de perguntas. E claro que não faltaram questionamentos para ser respondidas. Uma delas que a gente pode considerar destaque foi quando ele foi questionado sobre as cantadas que recebe nesse momento pós falecimento da cantora que perdemos em fevereiro deste ano. Enquanto eu considero a ideia de luto e falou sobre esse tipo de atitude. Veja. Então, recebo sim, né, cantadas, elogios, assim como outros homens recebem, mulheres também. Mas é aquela coisa, é só saber conduzir para não passar do ponto. Olha só, a aliança da Paulinha está em casa, guardada comigo. A minha está aqui. Inclusive no ensaio fotográfico que eu fiz, vocês vão me ver em algumas fotos sem aliança. Mas isso não quer dizer nada, tá? É porque o dourado não combina com o prato. Só por isso. E mudando de assunto, tem Marlos Viana fazendo o que mais gosta. Passear com seus filhos e mostrar para a gente os momentos de diversão entre os dois. Aliás, entre os três. Porque dessa vez ele saiu com o Samuel e o Heitor. Bora conferir. Estou com o prato. Carninha, pai? Vai, jogue. Olha o Samuel, a bola. Pega o Samuel. Pega o Samuel. Vai, Heitor. Joga para o Samuel pegar agora. Tu não vai conseguir pegar tudo uma vez só. Consegui. Joga, joga para o Samuel. Eu não consigo. Vai, Samuel, pega. Pega a bola, Samuel. E aí, a criança aí brincando. Mais três. Mais três, quatro. E aí, papai. E aí, pai. E aí, pai. Olha o presente do tio Jau. Diga obrigado, tio Jau. Obrigado, tio Jau. Olha ali, o Samuel também. O Samuel está... Vem, Samuel. Pegar o teu presente. Vem, Samuel. Pegar o teu presente. Corre, Samuca. Vem. Olha o teu. Vem, vem. Corre. Vem, vem. Corre, Samuel. Corre, Samuel. Pegar o teu. Oi. Vem, se. Olha. Tem que botar as pilhas. Tem que botar as pilhas. Vem, Samuel. Olha o teu nome. Deixa o Samuel abrir o dele. Vem, Samuel. Vai, abre o teu. Abre, pai. Aqui, ó. Vem. Vem, seu presente. Caramba, meu. A papazinha. Olha o doitor. Bora abrir o doitor agora. Amor, você consegue tirar não? Sim. Acorre aqui. Acapotou o carro. Ele vai, vai. Vem, pai. Está aqui com o papai. Hum. Galinha pintadinha. O teu irmão está ficando bem de piscina. Tome. Aqui, ó. Tome a outra. E aí, galera, ó. Que top aqui a estrutura, hein. Em Jaraguá. Olha essa estrutura, cara, que vai ter aqui, ó. Aqui vamos ter... A gente, dia 28, estaremos aqui. Aqui é o camarote. Olha o tamanho desse camarote. Olha que palco lindo. Aqui eu vou estar. Dia 28 vai ser a gente, Safadão, Denis DJ e Raíssa Rodada, aí, ó. Só que vai ter muitas atrações. Luan Santana, Ludmila, Matheus e Calvão. Alô, turma, tá no ar, no Ceará Abelha, agora, entrevista lindíssima, não perde não, vem com a gente. É, Michelle Menezes, mais uma vez com a gente, contando tudo, atualizando, muito babado com ela, muita emoção. Só coisa boa. Obrigado, Vinho. Obrigada a você, meu amor. Assista agora. Tchau. 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 Tchau.